Há quem diga que o ano no Brasil só começa depois do carnaval. E é fato que muita gente aguarda ansiosos quatro dias de folia, ou para festejar, ou para sair da rotina e se refugiar em um local mais tranquilo. Para quem pretende pegar a estrada e passar alguns dias fora de casa, é sempre bom relembrar algumas dicas de segurança. O capitão Heinz Hert, comandante da Polícia Militar de Gaspar, repassou algumas orientações para quem vai viajar. Quem está indo para o eleitoral, fazer uma chicagem antes, antes de sair de casa, vai no seu posto de confiança, verifica como está o estado dos seus pneus, verifica se não está careca, se não está descalibrado, verifica os itens de segurança, documentos de porte obrigatório, se o extintor está ok, para que evite que nessa época de carnaval o folião vá lá e tenha algum problema no meio da estrada e acaba se incomodando, em vez de se divertir. Para não ter surpresas desagradáveis ao chegar em casa, o capitão recomenda algumas medidas, como certificar-se de que está tudo bem fechado e procurar a ajuda de vizinhos, avisando que vai viajar. Ainda assim, ele relata que os carnavais costumam ser tranquilos na cidade. O carnaval tem sido tranquilo, tanto de ocorrências de contravenções e crimes, bem como na própria questão de fiscalização da embriagação volante, até porque costumeiramente a população tende a ir para o eleitoral para curtir o carnaval, já que o Gaspar não tem um grande evento de carnaval, então tende a ser mais pacífico, mais tranquilo esse período de carnaval para nós. A principal preocupação nesse período de festas é com a mistura de bebida e direção. Segundo o comandante da PM de Gaspar, haverá fiscalização nas madrugadas para garantir a segurança na cidade, mas ele reforça aos motoristas o pedido de consciência e respeito à lei e à preservação das vidas. O folião que quiser curtir a festa, quiser curtir o carnaval, faça isso com segurança, faça isso com responsabilidade. Se for beber, não dirija, arranje um carona solidário, use táxi, use o ônibus. Também é importante, pela sua própria segurança, pela segurança dos outros, que o álcool acaba sendo um dos principais fatores de causa de acidente. Então nós temos que evitar isso, porque quantas famílias já perderam seus familiares por causa de uma noite de irresponsabilidade? Então é muito importante nós sermos bastante conscientes com a nossa própria diversão.